E aí pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem os três melhores modelos de bebedouro para pintinhos, franguinhos e até galinhas adultas que você pode usar desses modelos aqui. O primeiro de todos que eu vou apresentar para vocês, eu vou ensinar, seria esse maior aqui de 5 litros. Você pode usar tanto para galinhas adultas ou se seus pintinhos consomem 5 litros de água por dia, tranquilamente você vai poder usar. Eu vou usar para isso um recipiente de 5 litros. Uma dica que eu dou é que ele não seja tão mole, ele é resistente, ele não é tão mole não. E eu uso aqui também o recipiente de acetona, aquela acetona de tira esmalte de unha, porque ele é uma coisa simples, mas ele é bem resistente e ele não resseca fácil. Você pode usar ele durante muito tempo, porque ele não vai ressecar, não vai quebrar. E é bem fácil de usar, eu gosto de usar ele melhor que aquelas garrafinhas pet desse tamanho aqui. Eu não curto muito usar, porque aqui dele é muito grande e fica mais difícil de fazer o bebedouro. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu tenho que furar, fazer um furo para encaixar esse recipiente nesse outro aqui. Esse rasguinho aqui, vocês já vão entender o que é. Uma dica que eu dou para vocês é que esse recipiente tem que entrar apertado nesse furo aqui. Ele está um pouco aqui amassado, porque eu já fui testar para ver se funciona a medida estava certa. A dica que eu dou é essa aqui, você vai desenhar, fazer o desenho aqui para fazer o corte, tranquilo. Eu não uso ferramenta não, eu uso uma faquinha mesmo. Quando você for cortar, você não vai cortar em cima da marca. Você vai cortar por dentro aqui, por dentro. Você vai cortando por dentro e vai testando que ele tem que estar apertado. Esse bico aqui que não tem rosca, ele tem que estar apertado. Só depois você impor e vai rosqueando, para ele entrar bem vedado. Uma coisa também que eu recomendo e uso é o Veda Rosca. Eu uso ele constantemente para fazer esse tipo de bebeduro. Ou também, se você prefere, a cola epóxi, a famosa do epóxi. Pode usar tranquilamente, porque funciona muito bem. Vou dar algumas voltas aqui, para a gente fazer o nosso bebeduro. Lembrando que esse é um dos modelos. Vou mostrar mais dois modelos. E um modelo, você pode usar duas versões dele. Muito simples, muito simples. E vai estar economizando uma grana. Porque um bebeduro, para 5 litros, eu compro a 15 reais. Na minha cidade, custa 15 reais. E aqui, você só vai ter... Não é precisar de mais nada. Só o recipiente, que esse aqui foi de lavar louça. Tem que lavar muito bem, muito bem. Deixa do dia para o outro aí, com um pouco de água também, depois de lavar. E o recipiente de acetona. Você encaixou. Antes, funcionou. Agora, eu vou deixar ele definitivamente aqui. Encaixou. Agora, eu vou torcendo e forçar um pouco. Tocendo, forçando, torcendo, forçando. E encaixou. Uma dica que eu dou para vocês, quando você for marcar o furo, coloca o recipiente do jeito que está aqui. Ele renta ao chão e isso aqui renta ao chão. Porque se você marcar ele em cima de mais, quando encher, ele vai ficar assim, pendurado. Se colocar embaixo de mais, ele vai ficar subido aqui. E vai ficar estranho. Não vai ficar legal. E aqui não. Caso você queira, eu quero usar para galinhas adultas. Então, você vai colocar um tijolo aqui, ó. Para segurar os dois, ele vai ficar dessa altura ou dessa altura, independente do tamanho das suas galinhas. Você vai dar esse bebedouro. Você não vai encher ele por aqui, ó. Essa tampa aqui, ela tem que ficar bem apertada. Caso você queira, ele fica quase aqui embaixo. É que a tampa está fogada. Então, você vai botar aqui, veda roxa. Veda roxa ou cola, bota uma sacola de plástico e fecha para vedar bem. Você vai encher ele por aqui. Eu vou ficar para vocês. Eu já vou fazendo e dando a dica de como é que usa. Eu vou botar um pouco de água aqui, ó. Para vocês verem. Quando eu for encher, eu vou botar ele assim na torneira lá, certo? Mas como aqui é no vasilhão, vou dar só uma dica simples de como é que ele vai alcançar um nível aqui. E vejam. Quando ele alcançar em cima do fogo aqui, ó. Em cima aqui, ó. Da última estágia do fogo aqui. Ele vai parar de encher, certo? Aí, caso suas gavinhas sejam pintinhas, suas águas sejam pintinhas aqui, está bom. Porque eles não bagunçam. Eles não caem lixo dentro da água. Caso você queira maior, só é enravecer isso aqui. Porque não vai passar dessa marca que está agora. O bom é você fazer esse teste por conta disso. Ó, simples, simples. As águas vão bebendo aqui e a água vai descendo. Elas vão bebendo e a água vai descendo. Tranquilo. Pode dizer que não está vazando nada. Bem vedado, tudo certinho. Essa água que está aqui, só que já derramou na água que eu estava botando. Mas aqui está seco, seco, seco. Esse foi o modelo de 5 litros. Independente para que você queira usar. Seja para agilhador, seja para pintinhos, seja lá o que for. Tirei ele aqui. Vou mostrar o outro modelo para vocês. Que é o modelo que vai usar qualquer garrafa. Pode ser de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros, independente. Só que quanto maior a garrafa, mais ela vai fechar. Ela vai luchar mais fácil quando você embocar com a água. Então eu recomendo ou uma retornava ou uma garrafa de 1 litro. Ela não tem tanta pressão quando você virar ela. O jeito de fazer o furo vai ser o mesmo. Esse aqui eu vou botar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele quebrou aqui porque ele já estava quebrado um pouco mesmo. Mas ele tem que entrar assim, ó. Rospeou. Perfeito. Agora a tampa vai do outro lado aqui, ó. Então mesmo rachando um pouco, você vai botar. Porque aqui você não vai precisar estar tirando. Não vai precisar fazer nada depois. Você vai colocar a tampa aqui, ó. A tampa vai ser tipo uma vedação também. E aqui onde rachou, você vai pegar super cola. E foi bom até acontecer isso. Porque pode sim acontecer com você. E você não saber o que... Não saber o que fazer. Certo? Aqui, ó. Pode até botar super cola aqui. Porque essa garrafa, ela não vai precisar sair daqui. Momento algum ela vai precisar sair. Tá bom? Então eu vou botar aqui. E vou só esperar secar. Certo? Mas aqui, eu vou fazer o seguinte. Vocês têm que ver onde é que vocês querem o nível da água. Isso aqui já é um pouco diferente daqui. Por exemplo, se eu quero que a água, ela transborde até em cima no topo aqui. Eu vou fazer o furo rente com a borda. Se eu quero que a água chegue só nessa marquinha daqui. Eu vou fazer um furo rente essa marquinha aqui. Por exemplo, aqui, ó. O furo... O furo eu quero fazer pra água... Aonde vai ficar o furo e aonde vai chegar a água? Resumindo pra vocês. Se eu quero que a água chegue nessa marquinha. O furo que eu vou fazer é pra chegar perto da marquinha. Eu vou aqui, ó. Não precisa ser furo de outro mundo. Furo pequeno. Certo? Ó. Bem simples. Não tem segredo. E aqui, pra você apoiar, você pode botar ele na terra. Pode botar ele... Usar até a tapa. Você faz um buracinho aqui e deixa ele na tampa. Ou um pedaço de chinelo. Você vai escolher aí o que é que você vai fazer pra ele ficar... Pra não ficar balançando. Aí vai dar escolha de cada um. Certo? Vou botar a água dele aqui também. E vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Vou botar até... Deixar mostrando a água, né? Pra vocês verem. Aonde é que ele chega o nível. Pessoal, ele rachou um pouco, mas é normal. Porque... Vou botar aqui pra vocês verem. Beleza. Botei aqui. Agora vou fechar. Normalmente. A tampa, ela serve como uma vedação. E entendo agora o que eu falei sobre o furo. Então, aqui vai ter que crescer mais um pouco. Porque quando chega aqui, pessoal, tem que entrar A. O furo não tá permitindo que entre A. Então, você vai simplesmente crescer mais o furo. Agora sim. Ó. Vejam que quando chegar na marca. Na marca aqui do furo. Ele vai parar. Chegou. Quando igualar aqui, ele vai parar. Chegou, parou. Aqui, a ave vai beber. Quando for secar, é um meio do processo do outro. A ave bebeu. Baixou. Aí acontece isso. Mais um bebedouro. Certo? Como eu já falei. Aqui embaixo, vocês vejam que convém melhor pra cada um. Pode, se for no chão, passar um buraquinho. Um furo no chão. Encaixa tanto. Já era. Mais um tipo de bebedouro. Esse aqui eu uso muito pra pintinhos quando recém-nascidos. Pintinhos assim que nascem, eu uso. O outro, pessoal, também é de dois litros. Só que o outro é muito pra quem usa gaiola ou coisa do tipo, por conta do modelo dele. Ele funciona o seguinte. Esse modelo funciona dessa forma. Vou precisar de dois joelhos. Que eu vou usar aqui num caso de 25. Vou usar... Aqui você vai poder fazer dois modelos diferentes. Certo? Dois modelos diferentes que eu vou colocar pra você. A garrafa tem essa rosca. Vejam que a garrafa lá não fica. Só entra essa pontinha dela na frente. Não encaixa. Aqui se eu for soltar, ela vira. Soltou, ela vira. Então não tem condição. Embora que eu prenda isso aqui forte numa gaiola ou num viveiro, quando eu soltar, ela vai virar. Eu vou fazer duas coisas aqui. Vou tirar essa rosca dessa garrafa. Uma garrafa dessa. É o único bebedouro dos três que você vai gastar alguma coisa. E essa garrafa aqui, aqui na minha região, custa dois reais uma garrafa dessa. Um bebedouro de dois litros custa dez reais. Então eu acredito que vale a pena. E cada joelho desse custa um real. Então quatro reais pra você fazer um bebedouro. E o cano aí, eu achei esse cano, achei no lixo. Quatro reais pra você fazer um bebedouro que custa dez reais e cinquenta. Então primeiro de tudo vai ser remover essa rosca aqui. Vou remover e eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí pessoal, eu tirei a rosca dela toda. Ela tem que encaixar aqui desse jeito. Encaixou normal. E agora a gente tem que fazer só mais uma coisa. Entenda o porquê tem dois desse aqui cortado. É dois modelos diferentes. Eu vou mostrar antes um. Então você vai colocar esse aqui. E esse aqui. Uma dica que algumas pessoas fizeram esse bebedouro. Eu já fiz um modelo bem... faz um tempo já deu. É que muita gente cortou, ou não cortou, né? Cortou muito alto, ou não cortou. Uma dica que eu dou pra vocês é que vocês cortem nessa marca aqui, ó. Pode cortar um pouco na diagonal aqui, assim. Pode pegar ela sem medo, que ela não vai prejudicar nada. A água vai chegar exatamente aqui. Se você fizer muito fundo, alguns pintinhos vão tentar beber, não vai conseguir. Ou fica ruim de enxergar a água, principalmente pintinhos novinhos. Isso aqui é um modelo muito usado em viveiro. Quando eu usava viveiro aqui, eu usava muito ele. E agora que é difícil usar. Eu parei mais. Então eu vou cerrar aqui. Vou mostrar pra vocês. E vou também explicar o porquê desse pedacinho aqui diferente. Que seria... É... Uma via de fácil acesso para mais pintinhos. Ou se for, tem aí 20 pintinhos de um viveirinho. E os 20, às vezes, você não... Falta água, você vai botar. E vão beber água tudo de uma vez. Então vai ficar um piquinho junto. Se você fizer isso aqui, vai facilitar bastante. Então eu vou cerrar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal, como ficou. Eu cortei realmente assim, nessa direção assim. Até virar do outro lado. Agora a gente coloca a água na garrafa. Coloca aqui. Dá uma batida. E vira. Olha. Derramo porque eu virei de uma vez. Vejam que tá encostado aqui no chão. E aqui no chão. E olha o nível da água onde aqui tá. Então a gente vai bebendo. Bebendo, bebendo e vai... Deixa eu tirar um pouco. Ó. Tá vendo que tá entrando na água lá? E não derrama aqui, de forma alguma. Se eu corto mais pra baixo um pouco. Tinha derramado. Ou então se eu deixar fora de nível. Fora de nível. Certo? Não vou deixar fora de nível. Tem que deixar realmente assim. Não derrama nada. Agora eu vou usar essa outra parte. Que eu acho um pouco mais eficiente. Em alguns casos. Certo? Vou tirar aqui. É. Eu vou dar uma coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de cortar isso aqui. Eu acho que eu cortei demais. Mas vamos ver agora. Eu acho que eu cortei demais. Ele vai vazar. Mas se vazar. A ideia tá aí. Tudo chique. Não é verdade? Aqui a gente tem que tá um pouco de cola de cano. Caso vocês realmente queiram usar ele. Ou corta só no meio aqui. Tá vendo? Ó. Se eu cortei demais, pessoal. Me desculpe. Mas isso aqui é uma dica extra. Os três bebedores já foram. Mostrei. Esse aqui seria um extra. Mas. Diferente. Ó. Derramou porque eu virei de uma vez. Mas ó. Cheio aqui, ó. Certo? Cheio aqui. Cheio aqui. Tranquilo. E veja que não tá saindo água. Não tá vazando. Porque não tá entrando água. Se ele tivesse vazando. Estaria entrando água. Mas, todavia, eu cortava um pouco mais pra cima isso aqui. Então, mais uma vez. Os pintinhos vão vendendo. E vai. Ó. Deixa eu parar. Entenderam? Muito simples. Custo quase zero. Isso aqui gastei quatro reais. Os outros não gastei nada. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito simples. Um pouco rústico até. Mas a ideia é evitar gastar dinheiro. Já que você tem a ferramenta em casa. A água derramando aqui. Porque realmente eu virei de uma vez. Não é legal fazer isso. Mas tá aqui o bebedouro. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E compartilha pra seus amigos. Se tem um amigo que precisa de um bebedouro tipo esse. Compartilha que vai tá ajudando ele também. E vai tá ajudando também o mundo caipira. Beleza? Forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.